Vamos começar falando de um cachorrinho que deu um trabalhão para o corpo de bombeiros de Gaspar depois de ficar trancado em uma tubulação. A Danúbia de Souza vai contar para a gente melhor essa história. Danúbia, mais um animalzinho que se meteu aí numa tubulação e deu trabalho para os bombeiros. Bota trabalho nisso, Joelson. Essa ocorrência foi ontem por volta das 5 horas da tarde na rua 7 de setembro ali em Gaspar. O que aconteceu? Os funcionários de uma empresa ali nas proximidades estavam escutando latidos, mas não sabiam de onde vinha. Aí começaram ali a procurar, a procurar. De repente, eles perceberam que havia um cachorrinho preso na tubulação de drenagem nos fundos de um terreno ali na rua 7 de setembro. Eles chamaram então o corpo de bombeiros, que foi prontamente lá para o local, e ali deu um maior trabalhão. Precisaram até da ajuda de uma retroescavadeira do Samai. Os voluntários da GAPA, que é aquela associação gasparense de proteção animal, também foram para o local ajudar. A gente percebe ali pelas fotos, pelas imagens, que quando eles terminaram já era noite, já estava escuro. E olha só a felicidade do pessoal e do cachorrinho também. Deu tudo certo, conseguiram retirar ele sem nenhum ferimento. Por precaução, os voluntários da GAPA encaminharam ele para uma clínica veterinária. Mas, a princípio, está tudo certo com o bichinho. Como não localizaram o dono, então ele vai ficar aos cuidados da GAPA. E agora eles precisam encontrar um lar para esse Gasparinho. Já chamei ele de Gasparinho ali. E aí precisam encontrar um lar para ele. Até já fica a recomendação, Joelson. Quem tem um bichinho de estimação, manter sempre no cercado, para não acontecer situações assim como essa. É comum esse tipo de acidente acontecer, infelizmente. E quando as pessoas não escutam, o animal morre lá, a míngua. Então, manter o animal no local cercado, né? Colocar aquela coleirinha com identificação, porque se alguém achar, já sabe quem é o dono. Isso é importante. E quem tiver aí interesse em adotar o Gasparinho, pode entrar ali no Facebook da GAPA, que ali tem todas as informações. Ainda bem que essa história deu certo. Está todo mundo feliz, né? Inclusive o cachorrinho, né, Joelson? Pois é. Ô Danube, agora, quem batizou de Gasparinho foi você? Foi eu, fui eu. Olhei para ele e achei, ó, Gasparinho, tá bom? Mas é claro, né? Com certeza o pessoal já botou um nome, que eu não consegui falar com eles. Mas, enfim, por ser ali em Gaspar, e uma ocorrência que chamou a atenção, achei bem fofinho, né? Ele é todo pequenininho, filhotinho. Tem a foto dele? Chamei ele de Gasparinho mesmo. Tem a foto, olha aí, ó. Esse é o Gasparinho, portanto. A Danube acabou de batizar. Esse é o Gasparinho, né, que foi resgatado pelos bombeiros. Mais um belo trabalho dos bombeiros. Dá batizado, Danube. Oi, Joelson. Tá batizado, tá batizado. Tá batizado. Inclusive, quero parabenizar aí os bombeiros, né? Realmente, eles salvam todo tipo de vida. Sim. E eles atendem as mais diversas ocorrências, desde acidentes, situações, né? Por exemplo, uma parada cardíaca. São verdadeiros guerreiros. E ontem foram numa ocorrência como essa, que deu o maior trabalhão. Tiveram de chamar retroescavadeira. Os voluntários, que a gente também precisa valorizar, porque eles não ganham pra isso, não são autoridades. E os voluntários da GAPA foram pra lá também pra salvar o bichinho. Enfim, é uma corrente do bem, né, Joelson? Pra salvar o nosso Gasparinho, né? O nome não é muito bonitinho, né? Mas, enfim, achei bonito ali. E deu tudo certo. Parabéns aí pra todos os envolvidos. É uma corrente do bem, realmente, e salvar uma vidinha, né? Tá todo mundo feliz agora. Todo mundo feliz. Só resta aí achar um lar pra ele, né? Espero que a gente tenha ajudado. O pessoal entre lá no Facebook. E ali tem todas as informações. Quem quiser adotar, pode entrar ali no Facebook. Agapa. Tá certo? Valeu. Muito obrigado, Danube de Souza. Portanto, né, falando dessa ocorrência aí, o atendimento dos bombeiros, mais uma vez, né? Fazendo um belo trabalho, resgatando, salvando uma vida, resgatando o Gasparinho, portanto, né, no batizado. Foi batizado pela Danube de Souza, o Gasparinho. Parabéns aos bombeiros, mais uma vez.